Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Quando você falou de saúde cerebral, o que define ser um cérebro saudável, por exemplo? Ou um cérebro não saudável? É difícil, hoje em dia eu acho que é um desafio a gente falar que alguém tem um cérebro saudável, sabe? Interessante. Porque em termos de pandemia, todo mundo tem um pouco outra ansiedade, ou não dorme bem, ou teve um transtorno alimentar durante a pandemia e tudo isso são manifestações cerebrais. Agora se você tem essas pequenas alterações e está funcionando bem, você está trabalhando bem, tem contato social, está produzindo bem, ok, são sintomas leves, mas faz parte da variabilidade humana. Nós não somos sempre perfeitos, o nosso desempenho não vai ser sempre o mesmo todos os dias. Então um dia eu estou um pouco mais triste, outro dia eu estou um pouco mais eufórico, um dia eu dormi bem, no outro dia eu não dormi muito bem. Eu não preciso de medicamentos para isso, mas eu preciso estar atento e perceber se isso está ficando crônico, se está se perpetuando ao longo do tempo, ou se isso é apenas transitório, aprender a lidar com isso, é um processo de autoconhecimento. Agora, em termos de conselho prático, o que a gente deve fazer para promover uma boa saúde cerebral? Tem algumas coisas que são fundamentais, alimentação saudável, hábitos de sono, um sono regular, um sono de boa qualidade, controle dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes e doenças do coração, tratamento dos transtornos mentais, depressão, ansiedade, práticas de atividades de relaxamento, principalmente meditação é fundamental e vínculo social. Hoje a gente valoriza cada vez mais o cérebro social, nós somos seres sociais, então o contato social alimenta o cérebro. Na verdade o cérebro se alimenta de tudo isso, o cérebro se alimenta de uma alimentação saudável, de um nutriente saudável, mas ele se alimenta dos amigos, ele se alimenta de uma boa noite de sono, ele se regenera durante o sono, ele se alimenta da atividade física regular, então isso é uma outra função fundamental para uma boa saúde cerebral, a prática regular de atividade física, a gente libera substâncias neuroprotetoras durante a atividade física. Então tudo esses são hábitos que vão promover uma boa saúde cerebral. E quais os, para eu identificar que eu não estou tendo um cérebro tão saudável assim, que tipo de sintomas que eu olho para mim, para identificar isso? Bom, desde sintomas mais orgânicos, como dor de cabeça, crise convulsiva, tremor, lentidão de movimentos, desequilíbrio, esquecimentos, falhas de memória, mas também depressão, ansiedade, insônia, que são os sintomas mais sutis, mais ligados às alterações psiquiátricas, mas que podem ser manifestações também de alterações cerebrais. Você falando isso, me lembra que não tem muito para onde fugir, né? Todo mundo fala que é exercício físico, alimentação e sono, não tem como, é a trindade da saúde. Com certeza, com certeza. Exercício físico, alimentação, sono. Eu incluo aí também atividades cognitivas, hábitos de leitura, aprendizagem de habilidades novas e o contato social. Porque a gente não, você viu, deve ter visto na pandemia, quanta gente ficou confusa, ficou ansiosa, ficou deprimida, teve insônia, teve transtorno alimentar, ou obesidade, ou emagrecimento, porque ela se privou do contato social. A gente não tem ideia, mas o contato social é fundamental. O que será, né? Veja só, a gente consegue explicar, se a gente olhar para trás, na história humana, olhar para trás, que eu digo, olhar milhões de anos atrás. Nós só sobrevivemos como espécie porque nós somos seres sociais. Porque, veja só, nós não somos a espécie mais forte. Pensa no Homo sapiens, lá na savana africana, há milhões de anos atrás. O mamute, os grandes predadores eram muito maiores do que nós. Então nós somos mais fracos que eles. Nós não somos tão ágeis, os felinos são muito mais ágeis do que nós. A nossa visão é muito limitada, a gente só enxerga bem durante o dia, durante a noite a gente não enxerga muito bem. O nosso olfato é extremamente limitado. Quem tem cachorro em casa sabe disso. Então o olfato do cão é muito mais capacitado do que o nosso. E nós não temos muita força física. Então qual que é a nossa força? É o pensamento sério, mas unir e formar grupos. À medida que o ser humano se une, troca conhecimento, troca experiências. E aí ele consegue destruir os predadores. E aí ele consegue exterminar outras espécies. É o lado triste da história, porque a história da evolução humana é a história de exterminação de outras espécies. Ele venceu os seus predadores. E ele venceu graças às funções cognitivas, ao desenvolvimento principalmente do lobo frontal, que é a parte cerebral que elabora a estratégia, elabora a ação, o movimento. E graças à união com outros pares. Eu digo que isso tem duas características fundamentais que nos definem como espécie. Uma delas é essa. O Homo sapiens é um animal social. E a outra característica é que nós somos um animal simbólico. A gente se alimenta de símbolos. Não existe nenhuma cultura humana que não exerceu a espiritualidade. E a espiritualidade é basicamente um exercício do cérebro simbólico. Se você for pensar no cérebro, nós temos uma área bem primitiva do cérebro, que é a área que reage aos estímulos imediatamente. Então é a área que é a reação de fugir ou de lutar. E essa área, a área do cérebro humano, é muito semelhante ainda aos mamíferos. A gente tem um cérebro muito semelhante. Nós temos uma área mais evoluída recentemente, que é o córtex cerebral. E aí principalmente o córtex frontal, que vai nos dar capacidade de planejamento, de raciocínio, de criar estratégias, a memória, a linguagem. E a gente tem uma grande área no meio, que é a área de associação. Que vai associar tudo isso. Associar as informações básicas do ambiente, as informações que nós temos através dos sentidos, olfato, audição, paladar, tato, visão, com toda essa função cognitiva maior. Então essa grande área de associação é responsável pelo cérebro simbólico. Porque tudo que passa por aí, o que eu vejo, eu interpreto através do cérebro simbólico. Eu posso ver uma imagem e interpretar de uma maneira que você vai interpretar completamente diferente. Eu posso ter uma visão, um sonho, que eu vou interpretar de uma forma e você vai interpretar de outra maneira. E aí tem algumas teorias que falam que até nos sonhos que surge a espiritualidade. Porque o homem ancestral, ele sonhava com seus antepassados, ele via aquele sonho como uma espécie de premonição. E aí os pagés, as autoridades espirituais da tribo, ele anunciava aquele sonho como uma atividade de premonição. E aí surge o culto a essas divindades, a essas pessoas que já tinham falecido, e o culto aos mortos. Tem origem aí a espiritualidade e as religiões. E qual que é a importância disso para o ser humano? A importância é que a gente exercita uma parte do cérebro, do cérebro simbólico. Existe um grande debate na neurociência. Se o nosso cérebro foi preparado para a espiritualidade, para o exercício da espiritualidade, alguns neurocientistas dizem que sim, que o cérebro evoluiu para o exercício da espiritualidade. Outros não concordam com essa teoria. Mas o exercício desse simbolismo é importante para nós. Lembrando que o exercício da espiritualidade, ou do cérebro simbólico, ele está junto com o cérebro social. Uma coisa não pode ser separada da outra. Porque a espiritualidade, existe uma espiritualidade que a gente chama de espiritualidade horizontal. Que é eu reconhecer o sagrado em você. Então, o Lutz também tem um valor sagrado. Ele tem suas características. Mesmo que ele tenha alguns defeitos, isso não o desmerece. Ou um animal também tem o sagrado, a natureza tem o sagrado. Então, exercer esse cérebro espiritual, esse cérebro simbólico, é um exercício de empatia e de compaixão. E de altruísmo também. Que são funções humanas. E muitas religiões falam sobre justamente isso. Isso, justamente. E você tem áreas cerebrais. Hoje você tem técnicas de meditação, a meditação compassiva, que você pode exercitar, através da meditação, a compaixão. Não quer dizer que os monges budistas que fazem meditação compassiva são mais compassivos no dia a dia. Não tem essa tradução literal. Mas você consegue exercitar essas áreas cerebrais. E isso te traz uma sensação de bem-estar. De mais tranquilidade, de serenidade, de autoconhecimento. De você controlar as suas emoções, suas reações emocionais. Porque tudo tem relação. O cérebro simbólico com o cérebro social. Não dá para dissociar as duas coisas. Me corrija se eu estiver errado. Mas não faria sentido a gente evoluir para isso? De que vale a pena exercitar essa parte do cérebro simbólica se não fosse algo bom para a gente? Se não fosse algo necessário? Sim. Na verdade, todas essas funções que a gente fala de saúde cerebral, atividade física, alimentação saudável, meditação, todas essas atividades, elas são explicadas pela evolução. Então, são atividades que foram importantes para nós durante o processo evolutivo. Então, o homem só conseguiu evoluir como espécie animal porque ele cuidou, ele realizou atividade física, porque ele dormia, descansava. Então, na ancestralidade não existia luz elétrica. Então, ele tinha muito mais horas de sono. Ele tinha que formar grupos. Então, ele tinha que exercitar a compaixão, a empatia, o altruísmo para ele poder vencer seus predadores. Então, todas essas atividades, a evolução explica. Se você quiser perguntar assim, quais são as ferramentas para um cérebro saudável? Analise a história evolutiva da espécie humana. A evolução da espécie humana dá as respostas. Aí, você entra, por exemplo, na vida contemporânea. Por que o celular é visto muitas vezes como uma ameaça à espécie, à saúde mental da espécie humana? Porque é uma ferramenta muito recente, a gente não sabe lidar com ela ainda. A gente lida com uma ferramenta muito avançada do ponto de vista tecnológico, mas com um cérebro rudimentar, com estruturas cerebrais que nós compartilhamos com os nossos animais domésticos ou até com animais selvagens. Quando eu faço um post no Instagram e eu fico ávido para ver quantos likes ele teve e eu fico chateado porque não teve o mesmo número de likes, é meu cérebro rudimentar que está reagindo a isso. É a busca por satisfação. É aquele cérebro do homem, do homo sapiens africano, que estava em busca de alimento, que estava em busca de um prazer imediato. Só que ele tinha poucas fontes de prazer imediato. Ele tinha o alimento, o sono, a relação social, a relação sexual. O dia a dia dele era esse. Hoje não. Hoje nós temos muitas fontes de prazer imediato e nós temos muitas situações que ameaçam, supostamente ameaçam, o nosso prazer imediato. Então pequenas reações no trânsito, um atraso no trabalho, a queda do sinal de Wi-Fi. Então fica... Deu pau no WhatsApp, deu pau no Instagram. Todo mundo fica louco. Como se isso fosse uma ameaça à integridade. Não é. Mas o nosso cérebro rudimentar interpreta como ameaça.